Começou. Olha aí pessoal, os peitos aí, olha. De ótima qualidade, essa é uma matriz. Tá com outros meios de bucho, Zé. Vai fazer três meios no dia 13 agora. Três meios de bucho aí, olha. Uma ótima matriz, olha. Bastante peito, os peitos aí é tudo bom. Sem nenhum perdido. Nova. Quantas cilhadas tem, Zé? A terceira cria começa. Terceira cria. Uma matriz muito boa mesmo. A cilhada, vamos supor. A primeira cria deu de 8, a outra deu de 10. Uma deu de 8, a outra deu de 10. E agora ela deve dar de 11 a 12. É. Olha a irmã dela aqui. Mostra aí. Deu que ia... Segunda-feira, deu de 8 horas da noite. Segunda-feira, pessoal, de 8 horas da noite. Olha os peitinhos aí pra vocês verem. Seis machos e cinco fêmeas. Seis machos e cinco fêmeas. A mesma idade? Dessa outra? Não é. Terceira cria também? Essa fez no dia três também. Essa fez no dia três. Fez três meses. Não, fez três meses. Aí agora com 21 dias ela pariu. Não, a matriz é a idade dela. É da irmã. Ela é a irmã. É a mesma idade, né? Terceira cria também, né? Olha os filhotes aqui da primeira aqui, ó. Vamos ver os filhotes da primeira aí, pessoal. É o proprietário, ó. É o Zezé. O Zezé. O proprietário da granja. Mas não da granja, meu filho. Granja Beira-Rio. Granja Beira-Rio aí, ó. Tá onde? Aqui é a primeira pedra ali que eu disse. Dos três meses. Tem mais três ali do outro lado. Tudo fêmea aí? Tem. Só tem um macho aí. O resto tudo é fêmea. Eu vou fazer matriz também. Fazer matriz aí, pessoal. Ótima matriz. Vai dar ótima matriz aí, ó. Tudo 16 peito. Tudo 16 peito, tá? Vão lá para o outro, o outro para o Ciclo. É. Aqui tá. Aí foi selecionado. Selecionado. Selecionado pra fazer matriz. É. Aí você veio pra abate, essa aqui, ó. Selecionado. Mas são novas ainda. Quantos meses? Tá com... Vai fazer três meses ainda. Feito três meses, pessoal. Ótima. Olha a idade da espada dele, tá vendo? Vai dar umas ótimas matrizes. Vamos lá filmar os outros animais. Aí, pessoal. Esses três aí, ó. São irmãos do dia, não, né, Zé? São irmãos. São irmãos dos outros gás? É, tudo irmão. Tudo irmão. E o contrato aí, Zé, Zé, pra você... Se quiser vender algum pouco desse aí. Deixa o seu contato aí no vídeo aí. O contato é 9980 3504. Ficar a alisada aí no cinturinho de baixo, município de Pasciga. Pernambuco. Aí, pessoal. Ótimo uns poinhos. Bom pra matriz mesmo. Por dizer respeito. A mochadinha fazenda aqui, a fazenda aqui, o navairo capim. Com os palmos. É onde ele... Olha, pessoal. Tudo verdinho, ó. Cocheira, cocheira do bolo. Cocheira. A pinha agafante. Aí a cocheira dele. Vou... Dar uma mostradinha lá pra vocês filmarem os bichos dele. Vocês podem ver aí, ó. Prontação de apim. Aí aprontou um pé de abarrado, pessoal. Aí. Nesses vocês podem ver. Tudo apim aí, ó. Propriedade dele. Alisada aí no cinturinho de baixo. Pasciga, Pernambuco. Aí. Tudo verdinho. Então, pegar o alto ali, pessoal. Ele tem um... Um jumentinho. Ele tem um jumentinho aí. Avaro. Quatro ração dele. Quatro ração dele. Moro apizinho verde aí. Não sei se vocês podem ver. Ah, é. Avaro um dele aí, pessoal. Avaro um novo ainda. Uns três para quatro. O homem aí tem a idade. Mas não chama de mim aí. É os bezerros dele aí, ó. Vocês podem ver aí, ó. A garrota. A garrota e... Um garrota ali, mais para frente. Aí, também neguei. Não sei se vocês podem ver aqui. É um poxa. Aqui, você viu, olha. Aí, o grumetinho, ó. O grumetinho dele. Aqui, ó. Olha aí, pessoal. É onde é que tem os bichinhos negra aqui, ó. Na biga do rio. Aí, tá aí o sítio aqui de baixo. O município de Pássica, Pernambuco. Alguém tá fazendo a reforma aí, pessoal, ó. Aí, vai tirar o que aí, Zé? As negra. Até aí, vai tirar as negra aí, pessoal. O proprietário Zé, vai tirar as negra aí, ó. Vai ficar bom aí, viu. Aí, tá os meninos trabalhando, pessoal. Vai, pessoal. Deixa um gato aí no Anauari. Se inscreva no Anauari. Ajuda uma tuta aí.